Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir no Salmo 36. Nos versos 1 a 4, nós vemos aqui as características de um ímpio, uma pessoa que está longe de Deus e não quer saber de viver à luz dos conhecimentos da palavra de Deus. Uma pessoa que tem prazer no pecado. Primeiro, considera inútil temer a Deus. Segundo, é arrogante. Terceiro, não percebe nem rejeita o pecado. Quarto, profere palavras maldosas e traiçoeiras. Cinco, abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Sexto, planeja a maldade. Versos 1 e 4, o ímpio rejeita a vontade de Deus, mas ama o pecado e o mal. Já dos versos 5 ao 10, encontramos as características de Deus. Primeiro, amor. Segundo, fidelidade. Terceiro, justiça. Quarto, cuida dos seres humanos e dos animais. Cinco, refúgio para quem o busca. Seis, é luz. Sete, justiça. Cabe a nós escolhermos qual dessas características queremos ver refletidas, reproduzidas em nossa vida. E isso depende do tempo em que passamos em contato com a fonte dessas características. Se vivemos com Deus, se mantemos comunhão com Ele, iremos aos poucos reproduzir as qualidades características do nosso Deus. Somos transformados pela contemplação. Versos 5 e 6, o amor, a fidelidade e a justiça de Deus são incomparáveis. Esse verso, o verso 6, mostra que Deus cuida das pessoas e dos animais. Cristãos não deveriam fazer menos. A Bíblia nos convida a ser bondosos, a ser cuidadosos com os animais. Esses seres com quem compartilhamos o planeta e dos quais deveríamos tomar cuidado, tomar conta, porque Deus nos colocou aqui como administradores da sua criação. Rodeio, pesca, entre aspas, esportiva, consumo desnecessário de carne. Você preserva os animais como Deus o faz? Verso 7, somente em Deus encontramos verdadeiro refúgio. Verso 9, somente quem anda na luz consegue perceber onde há luz. E verso 11, que a mão do ímpio não nos faça recuar na fé e em nossos objetivos. Que você vá para o seu trabalho, seus estudos, para o seu dia, pensando, refletindo nessas palavras inspiradas do Salmo 36 e que elas possam realmente fazer diferença em sua vida. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.